Olá aluno, bem-vindo à disciplina de sistemas operacionais, nesse primeiro módulo do curso técnico em informática. Meu nome é Alexia Bartolomeu Liberato, sou professor especialista dessa disciplina, hora ministrada. Fui professor da Unesc entre 2006 a 2010, lecionando as matérias de introdução à programação, algoritmos e usura de dados, interface com usuário, administração de sistemas de informação, banco de dados, gestão de tecnologia da informação e lógica matemática, além de coordenar as pós-graduações em rede de computadores e engenharia de software. Fui professor contratado do IFES Campus Colatina entre 2008 a 2009 e lecionei as disciplinas de aplicativos computacionais, sistemas operacionais e estruturas de dados, sistemas operacionais de rede 2, redes 1 e interconectividade. Atualmente sou professor efetivo da Coordenadoria de Informática do Campus Colatina, com as disciplinas de introdução a redes, implementação de redes locais, instalação de redes, redes LAN e projetos de rede. Sou graduado em processamento de dados pela Unesc 2004, especialista em gerência de redes com cabeamento estruturado pela UFLA 2007 e mestre em pesquisa operacional e inteligência computacional pela UCAM 2009. Trabalhei durante 15 anos prestando consultoria a várias empresas de Colatina, principalmente desenvolvendo sistemas informatizados e projetos de cabeamento estruturado. Nessa nossa disciplina você conhecerá o que são sistemas operacionais, conteúdo que é de extrema importância para o seu curso e para a sua carreira profissional, já que se trata de um sistema gestor de qualquer computador. É o sistema operacional que organiza a execução dos aplicativos, aloca espaço em memória para uma execução mais rápida, envia e recebe dados de dispositivos e os trata para serem utilizados pelos aplicativos, além de muitas outras atividades. Não deixe de cumprir as tarefas das semanas, assim como realizar as duas avaliações, pois toda pontuação sairá dessa atividade. Com relação à bibliografia, a disciplina foi montada tomando como base os principais conceitos históricos, que são importantes para um bom desenvolvimento, tanto acadêmico quanto profissional. Por apresentar uma metodologia flexível, a proposta desse curso favorece o ritmo de aprendizado de cada aluno. É preciso, no entanto, ficar atento aos prazos de resolução das atividades avaliativas, para que você não se sobrecarregue nem perca o ritmo de estudo. Mesmo que você já conheça os sistemas operacionais tradicionais, essa disciplina será de extrema importância. Dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência desse seu esforço. Cara aluno, encerro desejando sucesso e um grande abraço. Legenda por Sônia Ruberti